Música Esse aqui é o LG G4 que acaba de ser anunciado no Brasil O aparelho chega aí na segunda quinzena de junho E tem aí algumas mudanças importantes em relação ao G3 Ele manteve aí a tela de 5.5 polegadas com a resolução Quad HD Mas a sul-coreana equipou com uma nova tecnologia que é o Quantum Display Sendo eles aí tem melhores cores, melhores contrastes e de quebra ainda um pouquinho menos de consumo de energia O design lembra bastante em alguns aspectos Nós temos o botão aqui na traseira Nós temos o flash, o foco aqui feito pelo laser Nós temos o flash duplo aqui Mas o interessante é que ele ganhou uma leve curvatura Não é a mesma coisa que nós vemos por exemplo na LG G Flex Que continua sendo o aparelho curvo mesmo aqui da LG Mas ele tem uma leve curvatura que segundo a LG melhora a empunhadura E melhora também o direcionamento da imagem Outra vantagem dessa curva é que segundo eles Quando você derruba a chance daquela queda de quininha que quebra a tela é menor Então você tem aí 30% menos chance de destruir o seu aparelho num eventual tombo Outra diferença aqui é a parte traseira Nós continuamos com o policarbonato Como tínhamos aí um material plástico Assim como era no G3 Mas nós temos aqui a opção que tem um acabamento mais gloss em cerâmica Nós temos um acabamento metalizado E também a grande novidade que é o acabamento em couro Como eles gostam de dizer muito, couro legítimo Não é uma simulação de couro como já foi usado em outros aparelhos De resto, muitas das características são semelhantes Temos aí uma câmera traseira de 16 megapixels Mas a objetiva agora tem a abertura de 1.8 Ou seja, ela deixa entrar mais luz Essa é a principal vantagem da câmera em relação aos concorrentes Essa é a maior abertura de câmeras que temos hoje no mundo Android Câmera frontal também tem um bom destaque Nós temos aí um sensor de 8 megapixels Está entre uns maiores também disponíveis E outras novidades importantes aí contam com relação Na verdade não chega a ser uma novidade, né? Mas é uma característica que está começando a ficar limitada entre os Androids Esse aparelho ainda tem a possibilidade de uso de cartão micro SD Então você consegue expandir a memória dele Na parte de componentes nós temos uma mudança aqui no SOC No chip aqui dentro É um Snapdragon 808 O pessoal deu uma certa criticada por não ser 810 Como tem usado os outros topos de linha Mas o desempenho tem sido bem legal Esse processador hexa-core não fica devendo muito Em relação até ao criticado 810 Por conta do aquecimento que ele apresenta Continua aí com 3 GB de memória RAM Nós temos aí versões com 32 GB de armazenamento Então é um aparelho aí com perfil de alta performance Deve rodar sem problemas nenhum no sistema Android Ele chega no Brasil aí na segunda metade de junho Chegou com preço sugerido de R$ 2.999 Nessa versão aqui com acabamento em plástico na traseira Nós temos também uma versão, aquela com acabamento de couro atrás E está um pouquinho mais cara Está R$ 3.099 R$ 100 mais caros Galera, esse aqui é o LG G4 O novo topo de linha da LG E continue aí assinando o canal Adrenaline Para acompanhar aí todos os vídeos Todas as novidades que nós trouxemos para vocês Um abraço Este aqui é o LG G3 É o novo topo de linha da LG E está pronto para bater de frente com os outros modelos aí Do segmento topo Como o Galaxy S5 e o Xperia Z2 A primeira grande diferença desse modelo é o display Ele é uma novidade inclusive por aqui Ele é o primeiro modelo com a resolução Quad HD Que é o equivalente aí 4 vezes a resolução HD E ele fica meio que ali no meio de campo Entre o Full HD e o 4K Os concorrentes como o S5 e o Z2 Ficaram com a resolução Full HD Então a LG foi a única que se arriscou a ir além nesse quesito E equipou essa tela aqui que tem 1440 por 2560 pixels É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.